Cara, olha só o que eu acabei de filmar aqui na sacada do meu prédio, em Ribeirão Preto. Amor, corre aqui pra você ver. É, corre, 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 olha a quantidade. Olha aqui sim, dois, gente. Viu? Um, dois, quantidade, vinte, olha. Eu tô com vinte, senhor, rapazinho, que tanto. Eu tô. Daí não tá pra ver? Hã? Daí você tá filmando, dá pra ver? Hã? Daí você tá filmando, dá pra ver? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Analisando os meus programas de rastreamento espacial, pude confirmar que essas luzes, na verdade, eram uma frota de mais de 60 satélites Starlink da SpaceX, que havia passado em São Paulo e outros estados. As luzes dos satélites são os reflexos da luz do Sol. O objetivo dos satélites é formar uma rede global de internet de alta velocidade a qualquer região do planeta. Pronto! Mistério resolvido! Ah! Se você filmou ou tirou foto de algum objeto estranho sobrevoando o céu, me envie por e-mail, juntamente com seu nome, relato, data e localização do avistamento. A sua foto ou vídeo será analisado e poderá ser publicado no meu canal do YouTube. O meu e-mail para envio está no texto da descrição deste vídeo. Valeu, gente! Um grande abraço!